E aí pessoal, estamos aqui com mais um vídeo de Roblox no canal e é o seguinte, logo no começo do vídeo já deixa o seu like Se você não for inscrito, se inscreve aí no canal e ativa o sininho de notificação E é o seguinte pessoal, eu tava jogando aqui jailbreak pra dar uma farmada, juntar um dinheiro e do nada esse cara aqui consegue entrar no meu servidor, cara É servidor VIP e do nada ele começa a me prender, galera, fazer umas coisas doidas de hacker, mano E eu falei, velho, eu vou gravar aqui, mano, porque alguma coisa tá errado, só eu tenho esse link como que esse cara consegue entrar aqui, mano Eu fiquei muito, what, mano? Ele começou a me prender, galera, ele tá todo assustador, mano, tipo, vocês vão ver Ele me prendeu, começou a voar, fazer um negócio muito louco, eu falei, não, mano, eu tenho que gravar isso, velho, esse cara tá me assustando, galera, sério Eu fico, mano, eu fico tipo, what, velho, como que esse cara consegue fazer essas coisas comigo, mano, sério Vamos pegar o carro aqui, só pra tá dando um pulo ali, cara Cara, eu fiquei meia hora pra virar policial, pra pegar o cartão, morre, mata e vive e não vinha cartão Mano, na hora que eu consigo pegar cartão, chega um doido e me mata... Ah, não, mano, aí chega um doido lá e me mata, velho Ué, calma aí que o jogo tá dando as bugadas, velho Chega um doido lá e me... Ah lá, mano, vocês viram? Meu Deus, velho Ah, não, ele some muito rápido, galera, eu não consegui ver ele ainda, mano, eu sei que ele é tudo vermelho Caraca, galera, calma Mano, eu tô muito assustado, velho Comentem aí pra mim, galera, se existe hacker que dá pra fazer essas coisas doidas Porque os hackers que eu uso, mano, é de quebrar a parede, não é de fazer essas coisas, galera Mano, é brincadeira isso aqui, velho Cara, é 3 horas da manhã, galera, dá um medo, velho Tipo, mano, um cara invadiu o meu mundo, galera Eu não sei, velho, é o meu mapa, velho, eu nem sei o que eu tô falando, mano Vamos seguir aqui, pessoal E... Ah lá, ah lá, véi É o que, mano? Ele é um doido, véi Olha, mano, ele passa muito rápido, véi Olha como é que ele parece um mongoloide Quer dizer, eu tô com medo, mas ele parece um mongoloide, velho Ó, mano E aí, véi? Olha lá, ele some, mano Não dá, véi É impossível uma coisa... Cara Como assim, mano? Eu vou falar com ele, véi E aí? Cara, eu preciso falar com ele, mano Vamos roubar isso aqui, velho Vamos ver se ele não me prende, mano Olha lá, véi, ele ali, mano Olha ele ali, galera Meu Deus, véi Olha ele ali, mano... Ah, não, véi É muito assustado Olha lá, mano Ele tá aqui, véi Meu Deus, véi É impossível uma coisa dessa acontecer, galera Sério, vamos tentar roubar aqui Vamos torcer pra ele não me prender, cara Caraca, ele ficou me observando de uma forma, velho Que me dá medo, mano Sério Cara, espero que ele não entre aqui Senão ele vai acabar me prendendo e me trollando Olha lá, véi Não, véi Me deu choque, mano Ah, não, véi Olha lá, mano Mentira, velho Caraca, eu quase matei Mano, ele começa a voar, galera Meu Deus, velho Eu não sei o que que acontece, cara Sério Meu Deus, mano Eu tô apavorado, véi E não é fake, galera Eu juro pra vocês Mano Caraca, velho Meu Deus do céu, pessoal Comentem o que vocês acham que é isso, cara A galera vai poder falar que é clickbait Que é isso Cara, não é, cara Eu juro que não é, velho Mano, eu não sei o que eu falo, velho Eu tô tão assustado, mano Tipo, o cara, mano Ah lá, ele tá me observando, véi Ah, não, véi Olha ele ali, mano Ah, não, véi Ah lá Mano, ele Meu Deus, véi Não dá, véi Caraca, galera Cadê ele, mano Mano Oi Ah lá, ele me tirou do carro, mano CBR, mano Ah lá, véi Tá dando Ah, não, mano Eu vou matar esse cara, véi Cara ousado, galera Mano Mano, ele não responde, velho Deixa eu abrir o chat Mano E aí, mano Vamos roubar isso aqui, véi Ah lá, véi Ô, mano Oxe, véi Ai, mano Ele me jogou a minha cabeça, véi Vamos entrar isso aqui Quebrar logo Senão ele vai acabar entrando aqui, véi Quer dizer Eu acho que do mesmo jeito Ele vai entrar aqui, véi Porque ele é hacker Então eu não sei Meu Deus, galera Eu não sei, velho Sério Caraca, mano Ele não me responde, véi Mano Vou falar aí, mongolão Tá aí Às vezes ele é BR E gosta de ser xingado de mongolão Caraca Eu sou bem ruim de passar isso aqui, galera Vamos tentar passar aqui, ó Boa Vamos tentar passar aqui, ó Aqui é só nos pulos, véi Boa Conseguimos passar aqui Cara Ah, não, galera Sério, mano 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 É quem aí Para de troll, véi Para de troll Sério, véi Mano, eu tô até bugado aqui, véi Abre aqui, mano Oh, véi Deve ser alguém, mano Sério, véi Impossível, mano Deve ser alguém que eu conheço me trollando, véi Mas eu nunca vi esse hacker Mano, olha lá, mano Ele passando lá, véi Ah, não, véi Caraca, mano Sério, galera Não dá, véi Caraca, galera Mano Sério, véi Vou meter tiro nesse cara, mano Cadê, véi Cadê esse cara, véi Vamos tomar Calma aí Deixa eu dar uma olhada aqui As que ele cara me prenderam, fi Meus dois mil é sagrado, tá, mano Vamos olhar aqui Ah lá, véi Mentira Mentira Não, véi Ah lá Nossa, véi Ele vai me matar, véi Ah, não, mano Vou vazar, véi Ô, mano Que cara troll, cara Para, para, velho Na moral, mano Sai, mano Pô, galera Aí, mano Roubei o dinheiro, véi Ah, não, cara Sério, eu vou trocar Lá, véi Ele tá aqui no meu carro, mano Me tirou do carro Ah, não, véi Sai do meu carro, véi Vem, não dá pra atirar nele, mano Olha Que cara chato, mano Ele tá entrando Ah, véi Para, mongoloide Ô, mongol Ô, mongol Mano Mano Eu tô bravo, véi CBR CBR, véi Ele não me responde, mano Deixa eu pegar minha roupa aqui As armas eu já tenho, véi Mano Será que esse cara deve ser gringo trollando, mano Sério Eu vou matar esse cara, véi Sério, mano Minha meta é matar esse cara, mano Ô, cara Eu tô cagado de medo Olha pra vocês verem como é que não é mentira Olha a hora Três e cinquenta Três e meia da manhã, véi Três e meia da manhã Olha lá, vocês viram até minha tela ali, mano Três e meia da manhã E tem um cara me assombrando No nome de Ayubay Que é impossível, mano Cara, galera É três e trinta e três da manhã É horário morto, mano Ô, véi Sai, mano É infinito O teaser dele Agora que eu percebi, mano Sumiu Sumiu Não, ele abriu alguma coisa Ele tá aqui, véi Ele tá invisível Eita, eita Caraca, galera Calma Calma, mano Galera, comentem aí Se eu adiciono esse cara O que que eu faço, galera Ah lá, véi Ele não tá aqui, mano Olha lá, mano Ele tá me dando dano Tem como? Que? Ah, não, véi Brincadeira, mano Aff, mano Aff Para, véi Para, mano É sério CBR Ah lá, ele não é brasileiro, véi Se fosse brasileiro tinha parado Mas não ia lá Olha, véi Eu tô todo retardado Me matou, véi Que troll, mano Caraca, mano Para de troll Sério Caraca, mano Para de troll Sério CBR Responde Não vai, véi Eu vou ficar morrendo assim Para sempre Eu acho, véi Mano Ah, parou de bater, véi Caraca, véi Mano Que cara Mongoloide, véi Tá me dando Ih, mano Ele tá me estacando Um teaser, véi Olha, mano Eu pareço um retardado, véi E você comentar Stop Vamos ver se ele vai entender Parou, véi É gringo É gringo Só pode Eu falei stop Ele parou Ah lá, véi Ah, não, véi Ele tá me matando Deitado, mano Caraca, galera Sério Eu vou parar de fazer barulho Aqui que a minha mãe Já bateu na minha porta Aqui, eu acho, véi Três horas da manhã Eu gritando, mano Caraca, galera Sério Ô, mano Ah, véi Na hora que eu ia matar ele, mano Galera, eu tô muito assustado Cara, olha isso O que que esse cara Tá fazendo da vida, galera Vamos dar fuga, mano Ah, ele tá vindo Meu Deus, galera Calma É sério Eu tô assustado, mano Eu tô muito assustado Vamos torcer pra esse cara Não me pegar, galera Aí, véi Vamos matar ele, mano Vamos matar ele Ah, não, véi Calma Eita, mano Um entra e sai do carro Bugou Entrei do lado errado Caraca, galera Ah, não, véi Sério Para, mano Não, se for alguém Que tá fazendo isso Para, véi Sério, mano Dá medo, galera É três e quarenta da manhã E eu tô Não, véi Parei Mano Para, véi Para, véi Para, véi Sério Para, véi Sério Vou denunciar, mano Vou denunciar, véi Olha isso, mano Ah, não, véi Ele me deixa todo mongoloide, véi Corre Ah, não, véi Que cara chato, mano Tá me matando Não, mano Para, véi Quase me matou, mano Ah, véi Morre, então Filho da mãe Morre, mano Ah, cara Sério, mano Sério O que é isso, mano Sério, velho Aí é muito troll, galera Sério, mano Ah, não, cara Vamos entrar no meu carro E é o seguinte, cara Vamos ver se ele vai fazer alguma coisa Se ele vai me assustar Ha, 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 ha BR, mano Eu não consigo comentar, véi O que, mano? E aí? Que? O servidor caiu, véi Ele derrubou Meu Deus, galera O servidor caiu Ele me derrubou, véi Não sei Mano Caiu, velho Ha, ha, ha Aí caiu Caraca, velho O que eu faço, galera? Mano, eu vou deixando o vídeo por aqui, galera Comentem o que eu faço, velho Eu fiquei muito assustado Muita gente pode achar que é fake Mas não é, galera Tipo, mano Um hacker invadiu Caraca, galera Eu vou deixando o vídeo por aqui Eu não tenho o meu o que falar, galera É isso aí Valeu Falou Fique com Deus E fui Mano E agora, velho E agora, velho